Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E sim, uma coisa que eu sempre conto quando eu jogo esse jogo É que quando eu era criança eu não sabia da existência do paninho Na verdade eu achava que era um mapa por algum motivo Mesmo o jogo não tendo um mapa Quando a gente pegava ele Mas assim, eu não sabia que você tinha que apertar o R Porque naquela época obviamente você não tinha internet Então você não sabia E obviamente você pegava coisas alugadas Então não vinham com o manual O joguinho, geralmente você pegava a fita avulsa Na bagaça Então meio que... Ô amigo, vem aqui Então meio que a gente não sabia os controles Se você não tivesse tipo uma revista A qual nem sempre a gente tinha a mão Uma revista Então meio que... Ô amigo Esse cara aqui vai ser safado Quer ver? Uh! Sai pra lá Ok Agora eu tô com um pouquinho... Você tá um pouquinho assustadinho Ui! Ok Toma ele Muito bem Mas é, como a gente não tinha acesso A revistas Tão frequentemente quanto hoje Hoje é muito mais fácil porque tem internet Você joga no Google E já era Resolvido o seu problema Mas naquela época não tinha não Que eu tinha o que? Meus 10 anos? 12 anos? Sei lá Mais ou menos isso que eu tinha eu acho Na época No meu Super Nintendo Então meio que eu não sabia dessa... De você apertar o R E obviamente eu também não era um menino muito esperto Uma criança muito esperto Que ficava apertando todos os botões Pra ver o que acontecia Não é mesmo? Geralmente Eu... Uau! Eu consegui fazer isso aqui Geralmente eu simplesmente jogava Tipo Ah legal! Estou jogando E é isso Como que faz? Pra frente? Vai pra frente? Pra trás? Vai pra trás? Esse botão pula Pra que servem esses botões em cima? Não sei Não vou testar Então... Até porque eu demorei muito tempo pra descobrir Que no Super Mario World Você pode tipo Forçar a tela pra ir pra frente Porque você tem isso Ui! Naquele jogo que você aperta o R e o L A tela vai um pouquinho pra frente Ela faz o... E a tela vai pra frente Então eu demorei muito tempo pra descobrir Essa existência também Então... Eu meio que ignorava os botões em cima do controle Não sei porquê Mas meio que acontecia E aí obviamente por causa De todo esse rolê que eu dei na minha história Pra dizer que eu não sabia apertar esse... Esse botão e fazer isso aqui Com o paninho É só pra isso É tudo isso pra dizer sobre isso E... Meio que... Aí eu até fiz no meu canal Pessoal também Se vocês quiserem dar uma olhada Desse jogo também novamente Porém Eu fiz ele sem usar o paninho Como eu costumava jogar Então se você quer ver um pouco de desafio lá Porque era um... Assim... Em algumas partes É meio complicado você não fazer isso aqui Essa decidinha Mais leve, né Essa aqui do paninho E meio que eu não sabia da existência disso E eu meio que eu acho que Só não me engano Eu terminei o jogo sem Saber desse negócio do pano Então eu fui lá e terminei E basicamente é isso Essa é toda a história do Aladdin Na minha vida Ok Ok, é boa Eu tenho que passar Ups Mas aí é isso E geralmente quando eu quero dar aquela relaxada fácil Eu escolho esse aqui Também Tem vários jogos bons pra você relaxar fácil Quando você tá meio assim Urgh Tipo, você quer só fazer um negócio rápido e eficiente Então meio que... Aladdin é uma boa Hum Ah, mas você não falou da história Ninguém liga Nessa época ninguém sabia ler Em inglês Então é isso Mas é, eu acho que eu contei toda a minha história de vida pra vocês agora Como vocês Eu acho que eu perdi um coração Não perdi? Acho que eu perdi um coração lá na segunda fase Eu tô com três corações agora Eu já vou make quatro Acho que eu perdi um coração lá na... Na segunda fase Que a gente ganha facilmente ele, aliás Diga-se de passagem De um jeito muito fácil Então olha só Mais uma vez Ah, mas você não disse que vai chegar bom nesse jogo Eu não disse isso Ele disse que eu jogava Esse jogo Eu não disse nada sobre ser bom Ou se saber fazer as coisas direito Eu só disse que eu jogava É diferente Esqueci como é que pega ali Pananana Trananana Tem alguma coisa que é atrás? Acho que nunca tem, né? Mas é É isso que eu ia dizer Ai Então olha só que legal A gente tá com menos vida Até a gente conseguir 100 diamantezinhos Agora eu acho que na próxima fase a gente consegue Consegue, não? Tapete Olha lá A cara do... A cara do burro Ai, ai E aí Eu acho que é toda a primeira fase Que tem o gênio Pra gente pegar o bônus Eu acho que não tem mais Não lembro também Ai, ai Tem muita coisa que eu dou o lebro Simples bait Acho o gênio De dar um coração a mais Não dá não Vai Força 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 Ah, sério Sempre faz É o mesmo lugar que eu tirei da outra vez Não foi? É O mesmo lugar Nossa, eu lembro muito dessa fase aqui Morria muito aqui Geralmente era um dos lugares Que eu travava Essa fase da água aqui Deve ter mais perto Geralmente era um dos lugares Que eu... Olha como eu sou ansioso Geralmente era um dos lugares Que eu travava Eu gostava da... Da música Ok Passou Opa, baixa Que eu vi que tem uma vida Ai, meu Deus Quero cair sozinho Ok Daquela escorregada Na nasca de bacana Aê Pega a vida Pega a vida Ok Cuidado Tem mais um Tem, tem mais um Opa Ok Com calma Com calma Com a calmito Ok Ai, 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 ai Nossa, agora eu vim com aquele background É muito bonito O que a gente pode pular? Não pode ir na... Na preda? Acho que a gente pode pular na preda Isso é meio esquisito Ah Isso é meio esquisito Qual é, qual é, qual é isso? Vai falar que isso é meio esquisito Vou acabar morrendo aqui, não vou não? Tô com uma vida assaltada A próxima fase Com certeza eu vou morrer Que é a próxima fase do fogo, né? Ah, por não Ele vai pegar o diamante Infidel Uh-oh Nossa, eu tinha muito medo disso Quando eu consegui passar pela primeira vez Eu fiquei tipo Meu Deus Que é isso? Eu disse que era uma criança fácil de impressionar Açul Ok E ai vem o fogo Eu tô com uma vida só Um coraçãozinho só Qualquer hit me mata Obviamente Teremos isso A não ser que eu consiga mais Dez Doze Dois Dois Dez Oito Alguns diamantes Qual eu com certeza não vou conseguir Porque eu não vou me arriscar nem um pouquinho Tchu 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 Não foi das Não foi os melhores bobedos Com certeza Pega isso Pega isso Pega o diamante Eu queria fazer isso aqui Tchu Exatamente Mais dez Tchu 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 Eu podia ter feito só isso Já me resolvia meus problemas Uh É três só que é o O rosa Interessante Au Ok Ok Não foi Não foi muito esperto Obviamente Tchu Aê Noventa e sete Noventa e sete Aqui tem o Um Negocinho também Noventa e oito Noventa e nove Aê Quatro coração Boa O limite Acho que era oito Né Esse é pão Achei que era esse Né Esse não é o próximo Aqui é o checkpoint Tem mais um baúzinho Tchu 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 É o baúzinho Pegou Aê Boa Agora começa o negócio Mais tenso Tem que ficar assim Pensa fazer isso aqui Sem esse paninho Só isso que eu tenho a dizer Pense Pense fazer isso aqui Sem paninho Ficar só no pulinho Normal Ah droga Ok Tchu 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 Eu nem pulei ali Fiquei com medo de pular ali Pã Pã Ok E aí Uh Uh Ok Esse é o final E bônus E bônus Ok Ok Vou pegar 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 Vamos pegar Vamos pegar Pegou Ah o mesmo lugar né Mas que Paçoca Tá Seis créditos Ok E aí temos essa fase aqui Muito bem Essa fase aqui é onde a mãe chora e o filho não vê Ok Turututuru Turuturu Mãe chora e o filho não vê Não precisa ficar muito pra frente Mas também muito pra trás Meio da tela Meio da tela Se mantendo no meio da tela Cuida com as bolas Dando leves toquinhos Leves toquinhos Cuidado com a bola Meio da tela Meio da tela Sempre no meio da tela Um pouquinho pra frente Do meio da tela Agora E a fase do seu checkpoint Aliás Tá Quando eu for pra ali Eu tenho que ficar um pouco mais pra frente Do meio da tela Acho que o meio da tela ainda assim Não me pega Viu Eu acho Vamos tentar A gente tem sete vidas mesmo Não Cinco agora Turuturu Turuturu Agora vem a bola Cadê a bola La boleta Agora a gente entra Nos túneuses Aí túneuses Vamos pra frente Um jogadinho Tá Tem que ir pra frente então Ok Anotado Ok Bora Aqui Enquanto o meio da tela Depois eu vou pra frente Beleza Entrou no túnel E vai pra frente Toquinho pra frente Nossa Achei um Achei um vídeo legal pra fazer Acabei de pensar nele De um jeito muito bacana Aliás Pra 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 Nananana Nananana Pra frente Pra frente Cuidado Pra frente Bola Vai pra trás Da ré Baixou Aê Acabou Isso aqui Era uma eternidade Isso aqui Era uma eternidade Proximo episódio Vejo vocês com mais Aladdin E Super Nintendo Obrigado por assistirem Valeu E Falows Tchau